Fala aí galera, beleza? Aqui fala o Jogo Gabriel Matsu, eu estou vendo mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo de um roleco setaikon passando por uma carreira do jogo. Antes de começar o vídeo, se você é novo, cai de paraquedas ou já acompanha o canal no Tensito, o que você está fazendo aí? Apenas para inscrever no canal, e assim inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho, ok? E deixe uma gravação de todos, que é se inscrever no vídeo novo para notificar. E lembre-se, são vídeos todas as terças-feiras, e sextas-feiras, às sete-feira da noite, então a participação pode dar entrada aqui no canal, sempre faz tempo de novo, ok? E lembre-se, e por favor, você que já chegou ainda, deixa o like, curtir, gostei, se possível, compartilhe o vídeo com a massa de pessoas possíveis, tá? Tanto o vídeo quanto o canal, então aqui, eu vou estar muito grato pela ajuda, tá? Bom, para quem viu a versão anterior, você estava no cenário do Abon Valley, tá? Nesse episódio, ele vai continuar, tá ok? Então vamos lá. Abon Valley. Bom, quem viu a versão anterior, tá? A gente não fez tanta coisa assim, só botou esse scrambled egg, scrambled egg, acho que é assim, fala, não sei. E foi basicamente isso, tá? A gente não fez tanta coisa, até porque a gente não tem muito o que fazer aqui, essa que é a verdade, tá? Porque, é, a gente não tem muito espaço, e a gente não pode deletar a ave, modificar terreno, né? Então, tem que se virar nos 30, tá? Lembrando a todos, se eu ganha mensagem, vai estar na descrição do vídeo, tá aqui no Twitter, no Instagram, e na página do Facebook, então, quem me siga por lá, tá? E, enfim, quem for seguir no Twitter, tá ok? O Twitch Fix vai fixar no meu perfil lá, é o último vídeo que sai aqui no canal, tá? Então, sei que você, de novo, votando no Twitch Fix pra vocês lá. E fica saindo de redes sociais, porque eu tenho feito live todos os dias na Twitch, tá? No canal Roxinho, tá ok? Volto de 8h da noite, tá? Tirando quarta-feira, eu não faço, por conta do meu curso de inglês, tá? E sábado, domingo, quando durasse a pandemia, às 12h da tarde, tá ok? Então, fica saindo de vida pra vocês, tá? E, claro, né, é uma dica pra galera que fala, ah, você não tá em tal jogo, jogo X, jogo Y, jogo Z aqui. Simples, seja, né? Simples, galera, eu não trago aqui, porque aqui o Distrito Foco vai ser somente sobre esse universo de participações, tá? No momento tem jogos, mas acredito que em breve, tá ok? Pode ser que eu comece a trazer de parte também, WD Real, vídeos em geral, tá? Notícias, enfim. E, mas lá na Twitch é onde eu trago outros jogos também, tá? Se é o meu outro lado do game, onde eu jogo outros tipos de jogos, tá? É, inclusive, se tiver algum evento, eu trago, tá ok? Com exceção da semana passada, que eu também não pude trazer o evento assistir com vocês na The Game Awards, tá? Que é o Oscar dos Games. Que eu tive um compromisso e eu não sabia que elas iam voltar, então eu decidi abortar e esse compromisso eu não podia perder, tá? Bom, galera, só deixa eu enxergar aqui o microfone rapidinho aqui, ok? E vamos lá, tá, gente? Como foi que eu gostei, eu não sei muito o que a gente vai fazer nesse episódio, tá? Vamos ver o que a gente tem aqui. Talvez até bota-se uma torre dessa, tá? Vamos ver aqui onde a gente pode botar. Acho que eu vou botar aqui mesmo. Vou botar aqui, tá, gente? Deixa eu só selecionar o caminho. Hum, botei errado. Tá, eu vou botar aqui. Tá, eu vou botar aqui. Acho que tá bom, gente. Acho que tá bom aqui. Vou botar aqui pra galera não ficar saída do brinquedo, tá? Eu vou botar 1,50. Deixa eu ver que eu botei o carrossel. É, eu vou botar 1,50. Eu acho que a galera vai pagar, sim. E é isso aí, tá, gente? E vou botar umas luminárias que meia de caminho. E é isso aí, ok, gente? Outra visita que eu preciso ajudar vocês, tá? É, tem um código criador na Epic Store, tá? Na Epic, tá? Então, serve tanto pra Epic Store, a loja da Epic, ou pro Fortnite ou pro Rocket League. E como funciona isso, tá, gente? Vocês colocam o código do apoiador antes de finalizar o seu pedido do jogo ou dos lojistas do Fortnite e do Rocket League, tá? E depois confirma, beleza? E vários criadores têm um código criador, tá? De acordo com o seu canal, enfim. E eu tenho o meu, tá? A ideia é exatamente igual a deles, tá? Se você for comprar, você vai dando uma pequena comissão pra mim, beleza? E eu vou estar muito grato mesmo pela ajuda, tá? Não tem condição de foto nenhum, mas é um pequeno valor daqui. Se não comprou, vai pra mim, ok? Aí você acabou de liberar a Steel Roller Coaster, tá? Pra variar, né? Eu tava segurando pra comprar, pra poder botar ela, né? Porque ela achou importante, mas fazer o que, né? Deixa eu ver quando tá a Montanha Russa. É, não tá dando tão lucro assim. Vou botar três Montanha Russa. Caso não, vou botar dois, tá? E esse aqui, vou botar... Eu acho que isso vai ser um ponto positivo pra... Pra poder botar preço um pouco mais alto, né? Acho que é isso. Então, fica essa dica pra vocês, beleza? Não se esqueça, se você for comprar um item... E fica um dica pra galera, por exemplo, joga Fortnite, tá? Vem temporada nova na semana passada pra vocês, tá? É... Se for comprar passos de batalha, enfim... Não se esqueça de botar meu código de apanhador, beleza? Então, já fica essa dica pra vocês aí. Se você tem um filho que joga Fortnite ou algo do tipo... Pede, por favor, com certeza pra botar esse código, tá? E eu vou... Tô muito rápido mesmo, gente, pela ajuda. Bom... É, vou ter que aumentar o preço aqui. Tá, reparei. Tá, vinte. Vou botar um e cinquenta mesmo. Bom, sei lá. Vamos deixar assim, tá, gente? Não vou mudar muita coisa por enquanto, não. Vou dar só mais uma faixinha daqui. Isso. Talvez no próximo episódio a gente bote... Pega empréstimo, algo do tipo, que a gente vai precisar botar a montanha-ruça, tá? E outra coisa, tá, ok? É... É o... Além do padrinho... Além do... O... O... O código criador, né? O apoiador na Epic... Da Epic... Tem outra forma de vocês me ajudarem também, que é o padrinho... Eu apoio, tá? Eu já falei várias vezes no vídeo pra vocês, tá? É a forma de vocês me ajudarem mensalmente, tá, ok? E eu vou estar muito grato pela ajuda, tá? Precisamente a gente manter o canal, cada vez trazer mais coisas, tá? Porque esse aqui é um e-mail de trabalho, tá? Pra quem não sabe, beleza? Vai estar lá dentro de um vídeo com mais detalhes, tá, ok? Tem vantagem exclusiva somente pra apoiadores, tá? Tanto o padrão após, quanto o... Eu apoio, tá? Essas instruções. Tanto pela Twitch com o Sub, tá? Inclusive, tá, ok? É... Quem... É... Inclusive em janeiro deve estar fazendo um sorteio aí, tá? O primeiro sorteio do canal, tá, ok? Mas eu vou avisando mais detalhes com vocês, tá? O canal da Twitch principalmente, tá? Então fica certinho pra vocês aí. Vamos junto? Com isso aí, tá? E se vocês não puderem, tá, ok? Entra em contato de um experimento que aí vê o que a gente pode fazer, tá? E se mesmo assim não puder, faz o seguinte... É... Faz o seguinte... Entra... É... Se conferir nesse vídeo, tá? Deixa o like, curtir, gostei, compartilha o vídeo pra mais pessoas possíveis, tá? Que você vai estar mais... E muito. Bom... Vamos lá, tá, gente? É... Deixa... Deixa eu ver o que eu vou fazer... Acho que eu não vou fazer nada lá. Tchau, dáis... Tchau. 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 E aí Tchau. É isso aí, tá, gente? Outra coisa que eu ia falar com vocês, tá? É, eu queria aqui em vídeo, tá, ok? Meu, é... Tô gravando isso aqui antes, mas Acabei de me tirar esse vídeo pra vocês, tá? Aqui agradecendo Pelas mensagens de aniversário, tá, ok? Sim, nesse último domingo foi Meu aniversário, tá? E queria agradecer a todos que mandaram mensagem de forma Carinhosa, né, respeitosa Tudo, e queria agradecer a todos vocês, tá? Peço desculpa Se eu não respondi alguém, tá ok? É, havia tecido muitas Mensagens, ou algo do tipo, então É, eu peço, mas eu Venho agradecer aí, tá? Mais um ano, né, gente? Mais um ciclo Aí, 26 anos Né, pra você que tá assistindo esse vídeo Mas É isso, é isso aí, tá? E agradecer a todos Não foi muito como eu queria Meu aniversário, né? Como eram esta pandemia Tudo Mas pelo menos eu saí pra comemorar Assim, uma Uma coisa sim, fila, sabe? Mas acho que foi bacana aí, tá? É... Eu sei que ainda não estamos em condições Perfeitas pra viver, tá? Sem pandemia Mas Eu acho que se comparar A ano passado Estou tratado muito melhor Graças a vacinação avançando aí Ok? Eu venho aqui agradecer as mensagens De apoio, tá? E vida que segue Tá ok, gente? Você tem sido muito importante Aqui pra mim Pra eu seguir Porque esse aqui não tá fácil, gente Não tá fácil, mas Aliás, né? Bom, bom Aliás, né, gente Saiu The Game Audio aí, né, gente? Deve ter saído o resultado aí Como eu tô gravando isso antes Então não dá pra ter certeza O jogo vai levar Mas eu acredito que It Takes Two Vai ter levado o trem Acho que não vai ser Uma surpresa tanto assim Mas, né Vamos ver, né Eu vou ver Como fez com vocês Eu vou ver de casa, né Porque eu não vou poder fazer o live Talvez eu veja depois Não sei Porque como eu vou ter um evento Começa por volta das sete Eu não sei que horas eu vou sair Porque eu sei lá Pelas dez, eu acho Mas eu devo estar comentando lá no Twitter Nas redes sociais, tá Sobre a premiação Provavelmente Não sei ainda Mas, né É isso aí É, acho que eu vou liberar esse monorail aí Só que ele É do Nesse aqui Dessa categoria Só que Eu não Eu achei que tivesse que Tirar pra peixe se focar Mas não tem não Acho que ele tá dentro de Gente por mais, eu acho Mas bom, né Gente Ou não tem jeito Tem que pesquisar Nisso Eu não lembrava, gente Porque É tanta coisa Enfim E eu tenho Esse final de ano Meio corrido aí Pra adiantar as coisas Tudo Ah, e outra vez Vocês, tá Conversa aí Nesse vídeo aí Com o filho da Twitter Esqueci Deu pra você Provavelmente Você tá perguntando Ah, cadê as lives? Sim, galera A partir da semana Eu não devo estar fazendo live Tá Isso vai até janeiro Aí quando eu voltar Aí depois do ano novo Vai voltar as lives Beleza E por que, tá, galera Seguinte Sexta-feira Essa última sexta-feira Pra vocês Meu irmão tá vindo pra cá Tá Ele vai passar O meu Meu pai É Adversário aqui E vai passar O Natal Então Eu já fico aqui Meio que família Aquela coisa toda Então Eu não vou poder fazer live Tá Então Não vou poder fazer live E aí ele volta No dia seguinte No Natal Dia 25 Só que aí já é aquela semana Da galera De tá viajando Natal novo Aquela semana Então Eu não vou fazer live Também Então Só vou acabar Voltando Em janeiro Com as lives Beleza Então Já fico aqui Sabendo a vocês Tá As vezes Já percebem o meu sumiço Já saibam Por qual motivo Tá Bom E é isso aí Tá galera Acho que eu vou terminar Um vídeo por aqui Realmente eu fiz tanta coisa Só botou o setor Do observatório Mas Também não tem muito o que fazer Então eu vou salvar Então eu vou salvar aqui O cenário Sim Sim Só vou salvar Só pra garantir Tá Então como foi Pra vocês Estou ok Fui encerrando o vídeo Por aqui Tá Espero muito Que vocês tenham gostado No próximo episódio Obviamente vai continuar Tá ok Então Lembrando que esse site Vai estar na descrição Do vídeo Está o link Pra elas O link Do padrão e do após Vai estar na descrição Do vídeo Também Então ok Meio e meio Tanto pra contato profissional Quanto contato pra doação Também E se eu usei alguma música Vai estar na descrição Do vídeo Qual que eu usei Tá ok Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Valeu galera Abraço Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri